O MOHS não contou, cara. Desconfiado. Não precisa doer esse. O valorante do ouro pro diamante é R$150. Só é barato. Falei com o Z, ele tinha que inverter. Ele tinha que jogar do ouro. Só ficaram prender a não ficar no prata, mãe. Exato. Ele não jogou, né, mãe? Não, porque ele arruma. Aí a culpa não é minha. A culpa não é minha. O cara joga... Marcos, mas tem gente que nem gosta de jogar rank, velho. Tem que fazer. Não gosta mais que eu... Caralho. Meu hack atualizou, viado. Agora eu mato. Não. Manda o link, então. Hack é a K7-3. A K7-3. A K7-3. Vou dar em caixa de desertivo. Não ganha nada e ganha só a J.P. Ele vai melhorar a J.P. Ele vai melhorar a J.P. Tomei no negócio. Mataram do bloco, mataram. É a janela, mãe. A K7-3. Apagou. O MOHS não contou, cara. Pô, é, tu tá pegando muito fora os tiros já, velho. Ah, mas é esse parceiro muito lá no cu, velho. Tá cansado de se estressar na ranqueada e não subir de elo? Pois eu estou aqui pra resolver os seus problemas. Basta mencionar no Instagram, me dizer qual é o seu elo, me dizer o elo que você quer, que já vai estar tudo garantido. Vem com 0-1 do Zelo Job e não perca mais o seu tempo. Chapa no corpo de Del Valle. O que é isso aqui, Nave, caralho, que vazio. Esse quadro demonio é muito ruim, cara. Dozento, quatro caixas. 21 do Jordan. O que é isso, você tem que ter? Eu temos já, esses dois para perto não vai fazer nada. O time que temos, Zion e FB mate. Primeiro tá dentro do B, velho. Caralho, cara, olha o cara bem nos piques. Tu viu, viada? Muito desconfiado. Quatro. Como que você doeste? Olha, tu. Ninguém quer casar com você, eu tô vendo. Esse mato que é mato. Tu acha que tá caindo mais tipo a doido, que é a torta direita. Como é que eu? O dano é básico, cara. A missão mal sucedida. Grave dele, da segunda guerra. Nossa senhora, sou um MF de campo, é um cara boa, cara. Eu vou na próxima, cara. Era mapa foco, cara. Eu não sei, eu vou upar na próxima. Eu não fui, cara. Vou upar na próxima, mano. Quem foi que trocou o líder do grupo, cara? Fui eu, cara. Tem que deixar sempre o Leon, mano. Caralho, mas é uma partida só, cara. 9 de 10. Aqui tá 4x1 aqui. Aqui do Crossfire tem vibe? Tem não, mano. É o que mais mais gastaria. Tinha no chat, tinha ele lento. Eu vou aí, pio. Eu vou aí, pio. Vou matar o cara meio de AWM, foda-se. Foda-se, foi seu peixe. Foda-se, aposentado. Foda-se, se matando, cara. Foda-se. E aí, pio. Foda-se... Foda-se, abriu. Abriu o Foda-se. Tá mexendo. Achei-tech, mano. Ele não é macho? Sim, sou bem. Cadê? Ele tá me xingando os caralho aqui dentro. Não, não. Fica murder. e aí oi como oi 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 Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com o ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho você ainda dá uma moral aqui para o canal. Além disso tudo, também você acumula pontos a cada depósito que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre no portal, o link está aí na descrição. A bomba está aí, meu lindo. Já entendi. Já entendi que a bomba está aí no chão. A bomba está caindo todo duro, mano. Todo troncho. Acredito que eu fiquei até uma meia da manhã para assistir aquela merda não, velho. Está doído. O Nego do Borel estava mais sambando que... O Nego do Borel estava com um dano pra caralho, mano. Esse gás dele vai acabar no segundo round, mano. Olha o porré. Ele não vai manter essa ginga toda aí não, está ligado? O XPZ, TW. O cara passou, mano. O cara é um imbecil, velho. O que é isso aí, eu vou parar aqui? O poder, mano. Ai, eu estava sem bala. Ele ia tomar um tapão, mano. O que é? O que é? Não está matando nem de fuzil, viado. Nem de fuzil está matando. Ele é demais. Tchau, tchau